Fala família, tudo bem com vocês aí? Vou tá falando sobre um aplicativo aí gente, chamado Binomo Isso mesmo, um aplicativo aí totalmente gratuito Você pode tá baixando lá no Play Store agora E já começar a fazer os seus investimentos aí, beleza? Vou tá fazendo investimento aqui ao vivo pra vocês verem como funciona Vamos lá então gente Esse daqui ó, é o aplicativo Binomo, certo? É só você analisar o gráfico, se a tendência tá para baixo ou para cima É você fazer o seu investimento gente Vou investir 80 reais agora, beleza? E eu tô com a tendência aqui, eu vou colocar para baixo Eu acho que o gráfico vai para baixo, então vamos ver o que vai acontecer Olha aí gente, tá vendo? Essa risca amarela aí é a risca do meu investimento A risca vermelha é onde termina Então o gráfico eu vou tá tendo uma previsão muito boa aí ó A tendência foi para baixo, tá vendo? Então automaticamente aí eu investi 80 reais E vai tá entrando na minha conta aí 146 reais, beleza? Vou tá ganhando aí praticamente 70 reais em cima do meu investimento ó Previsão foi muito boa, tá vendo gente? Aí ó, acertei, beleza? Entrando automaticamente aí, olha minha conta 146 reais gente É isso aí gente Esse é o aplicativo Binomo É só baixar e começar a investir a sua grana Bora para o vídeo agora Fala galera, beleza? Acabamos de chegar aqui na Esplanada Cidade de Esplanada gente Chegamos aqui agora, desembarcamos agora E vamos estar indo direto para conhecer O centro de Esplanada aí, beleza? Vamos ver aí o que essa cidade tem para nos oferecer Desde já agradeço a todos aí por estar inscrito no canal Se inscreve no canal lá Ativa o sininho das notificações E recebam todos os vídeos diariamente, beleza? Sem contar aí Não esquece de deixar o joinha, beleza gente? Então estamos aqui na cidade de Esplanada E vamos ver aí Essa cidade aí Que é uma das cidades bem legais aqui da Bahia É isso aí gente Estamos aqui na rodoviária de Esplanada Uma rodoviária bem legal aí Pode gravar sua lojinha, mãe? Pode sim Está tão bonita que eu vou colocar no YouTube, tá? Pode passar aí Pode passar É isso aí gente Estamos aqui na rodoviária de Esplanada Joy, bora Gente, tchau Tchau Vamos lá ver o que tem na cidade de Esplanada Gente, isso aí Uma rodoviária bem simples aí Pequena Mas é bem mais legal que a rodoviária de Rio Real É verdade isso Não é Joy? É Bom, eu acho que o centro da cidade é lá Bom galera Estamos aqui a caminho Da praça central de Esplanada E estamos tentando também achar o Cristo Redentor Que é o monumento que tem aqui Só que já achamos essa torre emência aqui Certo? E já sei onde que está a praça aqui central Está bem ao fundo aí A gente já consegue ver A ponta da igreja aí de trás Está vendo? Aí ó Achamos a praça central aqui gente Vamos ver se ela é bem bonitinha Igual a de Rio Real Pronto gente Chegamos aqui ó A igreja católica aí da cidade de Esplanada E estamos na praça aí ó Uma praça bem legal também Viu gente? Não é tão limpa não Mas É uma praça bem legal Falta dar uma reforma Falta dar uma pintura Uma reforma aí A outra já brincando lá gente Vocês nem acreditam Eita Achamos uma estátua pelada aqui ó Estou procurando a Joy A Joy onde está? É para essa menina Toda praça ela quer se balançar Aqui é ótimo ó gente E a Cajutiba estava balançando no pé de árvore Agora encontrou um balanço aqui ó Escreve aí gente Viu ó E compartilha aí pra nós Então vai no escorregador então Quero ver Quero ver ser corajosa Vai então Vai Vai então Essa é nova hein gente Aí pronto E agora? Eu aguento? Ai meu Deus do céu É isso aí gente Estamos aqui se divertindo na praça de Esplanada Na pracinha bem legalzinha também Mas A praça de Rio Real Bem mais bonita aí Bem mais conservada né Temos esse Monumento aqui Provavelmente é um padre Ou um doutor É um médico É um médico Temos a placa aí Mas a placa é totalmente apagada né E é isso aí gente Estamos aqui na cidade Fazendo o trabalho aí E vamos ficar por aqui Mais ou menos uns 20 dias aí Beleza? Tem bastante coisa pra fazer aqui E também Esperamos ajudar alguém aqui Inesplanada Beleza? Vamos lá em busca do Cristo Agora O Cristo parece que é bem legal Então Vamos de encontro a ele aí Beleza? Vou encerrar essa imagem aqui Nessa árvore linda aí A garota me chamou pra balançar Aqui no balança Tá quebrado Vamos ver se aguenta Esses dois gordos aqui Não aguenta não Tá quebrado Tá quebrado Ixi Só aguenta eu desse lado Ah tadinho Amor Eu ia subir Mas não deu? É porque tá quebrado Pela sua segurança Tá bom? A minha segurança Tá bom Então vamos aqui Quero ver Aqui ó Vamos na gangorra Vamos ver na gangorra Então Bora Vem 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 Senta esse cuzão Como que é quebrado Eita pô Vem cá 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 Eu caí nessa bexiga Aqui ó Tudo bagunçado Gente Caramba Cara do cavalo Lá dando risada De mim Vem cá Vem cá Vem cá Fui com o rabo no chão Gente Chão Vem aqui ó Esse balanço não sai não Então Vem no balanço Devagar tá Aê Devagar Pela sua segurança Tá Ó gente ó Fradiona tá aí Ó como ele tá Gente se balançando Já viu o Youtube Se balançando Já de igual menino Ó caralho Olha Coisa boa Brincar também um pouco Exatamente Ó Vamos ver o Cristo Agora então É isso aí gente Chegamos aqui no Entrocamento aí Da linha Sérrea Que divide a cidade aí Certo Estamos aqui em busca Do Cristo Redentor Que é o ponto turístico Aqui da Cidade de Esplanada Gente Bom Estamos aqui no centro Vamos dar um giro Por aqui E o Cristo Tá logo lá na frente Eu já consigo ver Uma pedra da cabeça dele Aqui Vem É a praça central aí O centro comercial de Esplanada Gente Aqui ó Já consegui achar o Cristo Já Vou mostrar pra vocês aí A ponta dele aqui Certo A ele aí Ao fundo aí Logo logo A gente chega lá Pra fazer A gravação dele aí Gente Estamos aqui na Praça comercial de Esplanada Aqui Centro comercial bem legal aí E É isso aí gente Eu tô mesmo curioso aí Pra conhecer o Cristo gente Que deve ser bonito mesmo Então vamos acompanhar lá Beleza Tô indo pra lá agora É isso aí galera Chegamos aqui na praça central De Esplanada Gente Isso mesmo Estamos aqui na cidade de Esplanada E já avistamos aqui o Cristo Gente Olha que coisa mais da hora Cadê a Joy hein mano Olha Forgada aí ó E aí Tá curtindo o passeio Tá claro Olha que cena A gente trabalha E ajuda o próximo também Né gente Isso que é mais gratificante Né isso gente Bom Estamos aqui gente Chegamos na praça Aqui em central E encontramos o Cristo Aqui gente Muito da hora Vou fazer essa gravação Pra vocês conhecerem Ele aí de perto Vamos lá Que pode né Pode Aí gente Que coisa mais linda Aí ó Esse aqui é o Cristo Redentor Aí da cidade de Esplanada Gente Muito bem feito aí Viu Vamos dar uma olhada Aqui dentro Pessoal trabalhando aí Reformando ele aí ó Tudo bem pessoal Tudo bem Aqui gente ó Realmente aí gente Muito lindo aí viu Esse monumento aí Muito bonito mesmo Aí gente O Cristo Redentor Fui lá buscar informações Se poderia estar subindo Lá em cima Mas No momento O Cristo está fechado aí Então Ficam com essa imagem Linda aí Beleza É isso aí gente Com essa imagem linda aí Vamos começar o trabalho Agora Beleza Até mais aí Até as próximas filmagens Deve ter bastante coisa Bem legal aqui Em Esplanada A Joy já está no trampo E aí Joy Já está na batalha E eu Vou começar agora Vamos lá então E aí galera Vamos fazer mais uma filmagem Aqui do Cristo Redentor Que realmente É um dos espetáculos Aqui de Da cidade de Esplanada Olha só Já estou atrás dele Em um outro ângulo Muito bonito Né gente É isso aí Estamos aqui Na cidade de Esplanada Fazendo trabalho A Joy está lá O fundo lá Ela entrou no comércio Aqui Estamos aqui Fazendo trabalho Provavelmente Aqui gente Está bem parecido Como se fosse Uma estação de trem Aqui pelo jeito Acho que seria A estação de trem Antiga Da cidade de Esplanada E aí É isso aí gente Estou aqui Do outro lado Já do Cristo Que é O símbolo Aqui da cidade de Esplanada E estamos trabalhando aí Realmente Ele é bem bonito Mesmo Gente Muito legal Da hora mesmo Bom É isso aí gente Se vocês gostaram Desse vídeo aí Da cidade de Esplanada Peço para vocês Se inscreverem no canal Ativar o sininho Para receber todos os vídeos Diariamente E o principal gente Explode o botão do jóia Beleza Com tudo isso aí Vou deixar vocês Com essa imagem linda Do Cristo Redentor Da cidade de Esplanada Até os próximos vídeos Valeu gente E aí Da cidade Daten